E os indivíduos, e muitas pessoas mandam fotos, correspondem a isso. Todos, como se dizem. Com certeza, com certeza. Mandando nudes para uma pessoa desconhecida, que nunca viu, que acabou de adicionar na sua rede social, não sabe nem de onde que é. Imediatamente, alguém entra em contato e pede dinheiro. É o pai, é o advogado, é um policial, é a mãe, alguém está pedindo dinheiro. E aí, quando a pessoa mandou nudes, ela está desesperada. Ela bate o desespero, porque ela colocou ali uma foto dela, nua, para o desconhecido, e eles ameaçam o policial. Mesmo que pague, não é garantia nenhuma, que o cara não vai espalhar para todo mundo. Com certeza. E na boa, assim, olha. Esse é um caso. Segundo caso, o golpe do LX. Hoje as pessoas estão vendendo muitos veículos e coisas no LX. Que é um site, para quem não desavisado, que é um site que proporciona trocas. Exatamente. Alguém entra em contato. Não é um negócio direto, eles pegam uma comissão e cada um tem como ele funciona. É, eles ficam com uma comissão do negócio. Não é um modelo, não conheço o modelo do negócio, mas eu suponho que ou o comprador ou o vendedor, alguém paga a comissão para o site. O vendedor paga uma comissão para o site, se sair o negócio. Olha só, o que acontece nessa situação? O entra em contato e pede para atualizar um cadastro. A pessoa acaba passando, não uma atualização de cadastro, e sim o seu código de segurança do WhatsApp. Como as pessoas só têm um código de segurança no WhatsApp, isso possibilita, em primeiro lugar, né, uma espécie, vamos colocar assim no jargão popular, um sequestro da conta do WhatsApp. E aí, utilizando o WhatsApp da pessoa, dissemina mensagens pedindo dinheiro para todos os amigos, pedindo para pagar contas bancárias, para fazer depósitos. Isso, gente, muito boa está entrando. Muita gente. Muito boa no sentido de gente supostamente muito bem informada que está dançando nessa brincadeira. Claudio Mício, o Ricardo te mandar uma mensagem pedindo para te pagar uma conta para ele. Eu vou ligar para ele. Pois é. Pois é. Eu já caí nessa. Hein? Meu compadre... Entendeu? Não, não. É que o cara foi muito esperto. O cara, ele olhou as conversas anteriores e viu como meu compadre conversa comigo. É, pô. Ele me pediu, botou um... Cara, nem olhei. Tá, tá, tranquilo. Isso, isso... Mas quanto tempo foi isso aí? Ah, já faz um ano. Isso. Porque hoje, disseminados... Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Se o Claudemiro faz isso aí, o senhor iria ligar para ele. Sim. Mas hoje... Hoje acontece muito. Muitíssimo isso. Muitíssimo. Enfim... E o terceiro... Ah, esse é o terceiro... Esse é o... O segundo é o... O MX e o terceiro é o... É esse do... E agora tem um novo que está mirando os empresários. As pessoas estão recebendo nas suas empresas boletos para pagar. Olha... Mas esse é antigo. É, mas voltou... Voltou com tudo. Voltou com tudo agora... Eu recebi um já. Entendeu? Todos os anos eu recebo... Todos os anos eu recebo... De um... De um... Supostamente de um registrador de domínios da internet... Que a gente paga ao natural. Tu nem percebe. Tu não vai... Não sei o que é. Porque é uma soma pequena. 100 pilas, 150 pilas, sei lá. 200 reais no máximo. E aí tu... Tu consegue pensar em cada mil... De cada mil... Não sei em mil... Tu recebe no papel. Recebe no papel. Porque hoje, na verdade, no aplicativo do banco, tu entra num negócio que se chama DDA, que eu não sei o que quer dizer, né? Tu clica no DDA e aparece todos os boletos lançados no meu CPF. Por exemplo, a minha caminhonetezinha lá que eu estou pagando por mês, já está lançado. O meu condomínio já está lançado. Então eu não preciso do papel mais. Eu só olho ali tudo que está lançado no meu CPF, 10 boletos no mês ali, condomínio, água, luz, tudo que estiver no meu CPF. E digo sim ou não, sim ou não, entendeu? Daqui a pouco vem um e passa batido. E mais, eles podem hackear isso e me mandar um. Tipo, eu estou achando que estou pagando a minha caminhonete e estou pagando... Nasceu no papel, passava, imagina... Porque eu brigo aí num caso eletrônico para pagar. Pois é. Tu entra. Eu só não entrei porque eu não sou bobo. O suficiente para isso. Porque não precisa ser muito bobo para cair. Vou deixar claro. E aí eu disse, mas em Cate, eu acho que eu já paguei esse troço. E aí fui olhar, isso eu aprendi com o meu técnico. Qual é o e-mail que... Qual é o e-mail, não. Qual é o endereço eletrônico e qual é... Quem enviou? Vou dar um exemplo que acontece todos os meses. Todos os meses eu recebo duas contas da Unimed, que no meu caso é empresarial. E todos os meses eu recebo um boleto da NET, claro. Aí eu vejo o valor... Quase cair. Eu disse, mas em Cate, eu acho que eu já paguei esse negócio. Aí eu olhei, o valor era bem menor do que o meu. Bem menor, não. Era razoável, mas era bem menor. E o segundo, a data. Mas eu sempre paguei isso no dia 15, 14. Como é que saiu no dia 23 do mês passado? Estou atrasado. Mas é muito fácil cair. Por quê? Porque o logotipo é... Se não é igual, é praticamente igual. Para não dizer que é igual. E a terminologia é a mesma. Então não é muito difícil. Esse é um crime, pelo que eu estou entendendo, está se disseminando. Mas sobre isso vamos falar depois, no próximo voto. E aí Tchau, tchau.